Gente, eu fico imaginando quem faz o caminho de Santiago, então, que fica podre, né? Porque eu nessas andanças que eu tô, já tô moída, imagina fazer o caminho, então. Cheguei aqui no prédio, gente, no primeiro dia era só andar um pouquinho mais. Não sabia que eu já tava na frente aqui do monumento. Então agora já vou filmar pra vocês, realmente eles estão aí em obras, mas vai dar pra ter uma ideia aqui do convento como é. Olha que lindo, gente. Olha essa construção que fantástica. Imagina o hotel, que hotelzão que vai ser, hein? Esse é um peregrino? El Peregrino. Paradores de turismo em la ciudad de León, autor José Maria Acuna. As fontinhas ali no chão também, gente, olha. É que tá um sol de lascar, né? Eu, pra variar, saindo nessa soleira aqui, olha que delícia. Ai, que vontade de me jogar aqui nessa água, viu? Ó, que delicione. Aí a moça falou que a igreja é o Museu de León aqui, ó. Continuação, então, do hotel tem o Museu de León e depois acho que tem a igreja também. Mas eu não sei se a igreja é pra lá ou se é essa aqui que já é a igreja. Não sei, viu? Olha que coisa mais linda, gente, isto. Acho que pra lá, a junta de Castilha, com uma coisa do governo. Eu vou voltar por aqui e perguntar para aquela senhora Donde Estão as Muralhas de Romanas. Vou tentar achar as muralhas aqui, ver se eu aguento, tá? Na verdade, eu marquei mais uns cinco pontos aqui. Ai, que lindo, gente! Eu marquei mais uns cinco pontos aqui, sabe? Olha que coisa mais gostosa! Mas eu acho que não vai dar, viu, pra eu ir. Porque eu tô cansada demais, já falei, né? Tô falando a mesma coisa toda hora. Olha que coisa maravilhosa! E eu tô mortinha da Silvasauro. Tô querendo lavar também essa bermuda minha aqui pra gente levar limpa. Porque esse outro lugar que eu vou não tem máquina de lavar. Então eu já quero levar todas as roupas limpas pra poder... Olha, coisinha mais rica, gente! Hoje é bebezinho! Ai, minha Renita tacou pra ajudar! É, gente, eu acho que dessa vez vou deixar a muralha pra outra vez, viu? Porque não tô aguentando. Meu corpo já não tá indo mais, sabe? Por mais que eu queira, que minha alma queira, meu corpo não está condizendo. Mas deu pra gente ter uma boa noção aqui da cidade, né? Viu que ela é uma cidade fantástica. E... Que compenha... Ai, meu Deus! Olha que coisa linda! Eu vou ter que ir lá, peraí. Ai, gente, não consegui! Tô muito cansada mesmo, viu? Meu corpo não deixou. Vou descer aqui, atravessar ali de novo a rua. Dar uma passadinha no supermercado. Comprar alguma coisinha pra almoçar amanhã antes de viajar. Um lanchinho pra levar também. E eu vou descansar porque amanhã eu vou pegar de novo aí outro rumo. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dos meus vídeos aqui que eu fiz em Leão. Apesar que foram poucos, né? Pra esse um dia e meio que eu fiquei passeando aqui. Porque, na verdade, eu fiz três noites inteiras. Três noites de dormida. Dois dias inteiros. Só que, na verdade, eu só passei um dia e meio. Que hoje de manhã eu acordei tarde. Que de noite eu tive aí uma insônia. Acordei muito ruim também ali com o meu estômago. E tô me alimentando mal também, né? Comendo comida que não estou acostumada aí. E acabei não dormindo bem. Também não acordei bem. Então acabei acordando mais tarde. Fui lá buscar, então, o bilhete lá de passagem. Já comprei. Tá aqui comigo. É minúsculo. Tenho que tomar cuidado pra não perder o tal do bilhete, né? Aqui dentro da minha bochete. E aí agora que não queria perder de viver aqui esse convento de São Marcos. Aqui a igreja de São Marcos também. Que é maravilhoso. Mas também não pode entrar porque também é um hotel aí. E teve mais coisas que realmente eu não vou conseguir ir. Porque eu tô bem cansada mesmo. Não tem jeito. E essa outra cidade que eu estou indo. Em partes é bom. Porque é uma cidadezinha menor. E não tem ali nada quase pra visitar. Então eu vou tirar mesmo aí uns dois, três dias mais pra dormir mesmo e descansar. Porque assim eu não vou vlogar, não vou fazer nada. Não vou passear, tudo está nada. Vou só descansar e dar uma passeada de boa. Vejo até se filma alguma coisinha pra vocês. Mas pelo jeito sim. Mas pra descansar mesmo. Bom, se você tá gostando aqui do meu mochilão que eu tô fazendo aqui na Espanha. Deixe seu like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vídeos. Aí agora eu não sei mais onde que eu vou estar. Aí nas próximas cidades. Que aqui de León vai ser o último então. Eu deixo um grande abraço aqui de León. Até o próximo vídeo. Tchau! A rampa pra subir. Ah lá, vaquinha! Eu acho que eu poderia até ter ido mais pra frente pra voltar pra casa, viu? Não precisava subir essa rampona aqui não. Ai, ai, ai. Parece o Cuca, né? Só que você já tá cansada. Aparece os empecilhos aí. Por mim já pulava nesse rio aqui pra dar uma nadada, viu? Ainda mais que ele é rasinho. Ui! Ai, Jesus amado! Olha lá que bonito, gente! Você já fez o vlog, né? Acho que mais um pouquinho pra trás, ali ou pra frente. Não sei direito onde é aqui. Ah, acho que ali mesmo. Sem querer sair na rua certa. Saí na rua certa, é na calle. Estou em la calle certa. Aí. Agora a gente desce aqui e vai lá no Summer Cats. Pois... Aí. Aí.